E agora eu estou recebendo uma visita ilustre aqui no nosso programa. A Maia é a sarara vermelha que chega trazendo beleza e cor para a nossa segunda-feira. Dani Martina, veterinária da Unifil, nossa grande parceira. Ela que traz esses bichinhos lindos aqui para a gente deixar nosso programa ainda mais bonito. E a Cristiane Casarotto, que é a tutora da Maia. Sejam bem-vindas. Obrigada. A Maia já está querendo... Ela já está querendo conversar. Está querendo conversar lá. Tudo bem, Dani? Seja bem-vinda. Obrigada pelo convite aí para a gente. Estamos aqui novamente agora com a Maia, a nova integrante da família da Cris. Porque não é a primeira, né, Cris? Não, é a terceira. É a terceira? É a terceira. Porque tem o Theo. Tem o Theo e tem a Sofia. A Sofia é amarela? Não, é Carindé também. O Theo é azul, né? É, amarelo e azul, né? Então são as duas. E a Maia chegou agora na sua vida. A Maia chegou agora. Está com seis meses. Como que é essa paixão por Arara? Ah, e a gente vai... Tem uma, daí quer outra para fazer companhia, daí quer aumentar o bando e vai aumentando. Ela é boazinha? Posso deixar a minha mão aqui? É? Pode, ela é boazinha. Ela gosta de brincar, né? Você quer tirar meu anel? Gosta, eu gosto desse anel. Você gosta de anel? Ela é... E olha, tem uma força, gente. Você não cuidar não aqui, ó... Ela amassa o anel. Ela amassa o anel, né? Ela acabou de amassar o meu. E me diz uma coisa. Como que é cuidar ter um bicho de estimação como uma arara? É algo inusitado. É algo que chama atenção, né? Sim. Tem que ter um cuidado específico, né? Porque com a alimentação, com a saúde dela mesmo, tem que estar sempre atento. É espaço. Tem que ter bastante espaço. Isso que eu pergunto é um espaço. Como que é o espaço? O espaço é o mais... Eu acho que, acima de tudo, né, Dani? O mais necessário, assim, para um bicho como esse, né? Tem que ter. A Cris, além dela ter o Theo, a Sofia e agora a Maia, né? Então, ela tem um espaço amplo para poder manter esses animais, um viveiro. Esse viveiro, ele tem que também ter um enriquecimento ambiental, porque a Opsitacídio, que é, no caso, a espécie da Maia, do Theo e da Sofia, eles são as aves mais inteligentes que nós temos. Então, eles são animais que eles precisam do enriquecimento ambiental, eles precisam do entretenimento, eles precisam ter algo ali. Senão, é um animal que pode se mutilar, pode arrancar a pena, pode ter algumas alterações no estado de saúde por conta disso. Então, tanto a Maia, o Theo, a Sofia, então, eles têm enriquecimento ambiental. A gente brinca que até eles têm um parquinho, né, Cris? Tem. Onde tem vários brinquedos, próprios para larar, balanço, né? É água para eles poderem brincar, tomar banho. Ela consegue voar dentro do viveiro. Tem espaço para voar. Ela precisa ter esse espaço para voar, né? Isso. É um bicho que você não pode cortar as penas das aves dela de maneira nenhuma da asa, né? Toda vez que a gente impede o animal de ir e vir de uma forma normal, natural, isso é, vamos dizer, um austratos, né? Então, as asas delas é íntegra. Essa é uma arara vermelha, é uma macau que a gente fala que é a nossa maior arara vermelha, né? Nativa nossa. A gente tem a arara vermelha, vermelha, e a gente tem a arara vermelha macau que ela tem esse chanfro aqui na frente da cara dela, né? Ah, que bonitinho. Então, ela fica maior que a arara vermelha, então, de coloração diferente, a arara vermelha nossa aqui é verde, onde está o amarelo, e a macau é amarelo. Que coisa mais linda. Então, a Maia vai chegar aí perto dos seus dois quilos, né? Ela é uma bebezinha. Quanto tempo ela vive? Ah, em torno aí dos seus 80 anos. 80 anos? Perigou você morrer, ela fica viva ainda. Por isso que eu quero formar um bando para eles não sentirem tanto a minha falta. Ai, que coisa mais linda, gente. Olha isso. Você chegou a pensar nisso. Sim, a gente pensa nisso. É uma das minhas maiores preocupações. De deixá-las sozinhas. Porque os três são extremamente apegados comigo. Então, a minha preocupação é essa, se eu precisar me ausentar ou... Acontecer alguma coisa mesmo, morrer... Mas quando você fala apegada, apegada assim ao ponto de estar no teu quarto com você? De estar na sala, assim, sentada no sofá, assistindo TV com você? É isso? Sim. Dorme comigo. Dorme, Cacrinha. Dorme comigo. Você, as três, os três... O Theo tem o quarto dele, que ele acostumou, então ele tem o quarto dele e ele dorme no quarto, na cama dele. E a Sofia dorme comigo. Na cama? Na minha cama, sim. E a Maia, eu não tô... Eu tô querendo deixar ela aprender a dormir na cama também, né? Pra ter também, assim como os irmãos, né? Também quer ter o mesmo tratamento, afinal de contas, né? É, ela ainda é bebezinha, daí ela dorme ainda na caixinha dela. Mas dorme comigo, tudo comigo. Agora, acho que é importante a gente falar que, pra você ter a Maia, você passou por todo um processo burocrático. Não foi assim? Ela viu lá no meio da planta, foi lá no Pantanal, achou lindo, vou levar pra casa, né? Não. Não foi assim? Não. Como que foi esse processo? Só pra quem de casa também tem vontade de ter um pet como esse? Eu comprei os três no mesmo criadouro, que é um criadouro autorizado pelo Ibama, né? E aí, eu compro com ele e ele já manda a documentação necessária, que é a nota fiscal, a anilha, né? Ah, isso aqui, ó. Tem como a gente monta ali, ó? Tem, ó. Aqui, ó. Tem isso aqui, ó. Anilha, ó. Aí tem o certificado de origem e junto vem o DNA dos pais, né? Isso, tem que ver o DNA dos pais. Mas essa anilha, ela consta o ano, ela consta o ano que ela nasceu, o número que ela é do plantel, né? Pro Ibama poder visualizar ela de uma forma rápida quando precisar identificar esse animal no plantel. Então, é um animal que tem registro, ela tem uma nota fiscal, ela tem um certificado de origem dentro do registro e ela tem os DNA. Então, vamos supor que eu fale assim, ah, eu vou lá, faço uma denúncia que a Cris pegou essa arara de vida livre. E ela tem uma anilha falsa. Se o Ibama for na casa da Cris, ele vai pegar a anilha dela e aí vai ter lá comprovando que os pais são animais nascidos em cativeiro. Porque para poder vender, você não pode vender o, vamos supor, nós que temos animais que são apreendidos, que às vezes eles são encaminhados para mantenedoros, para santuários. Eles não podem reproduzir esses animais, né? Ah, entendi. Entendendo até da espécie, é caminhada para criador como mapa genético. É uma questão de organização mesmo. Organizar toda essa questão das pessoas terem, né? Vocês quererem, né? Ter um bichinho como esse. Agora eu fiquei sabendo que ela voa. Ela voa. Assim, ambientes fechados, né? Ela voa. E a gente vai fazer uma demonstração desse voo, porque a Maia está aqui, toda sassaricando, querendo comer aqui a pulseira da mãe dela. E ela não desiste. A bichinha é. Não desiste. Olha, essa aqui é brasileira mesmo, viu? Ela não desiste nunca. Ela já abriu um fecho. Ô, Maia, vou mostrar para o pessoal como você voa bonito, como você faz as habilidades. Vamos ver? Vamos ver aqui. Será que eu seguro o microfone, Cris? Vamos ver. Vamos ver se eu consigo. A gente consegue, ó. Você quer levar ela lá para ela vir? Vamos ver. Pode ser. Elas me contaram, gente, o que acontece? Você quer segurar, Maica? Eu posso segurar? Você quer segurar, pode. Vamos lá, então. Será isso? Maia, só. Isso, Maia. Vem aqui. Vem aqui. Peraí, peraí. Ela vai nos objetos. Ah, esse objeto. Aqui. Aqui. Deixa eu apoiar um outro. Apoio o outro. E aqui. E agora eu vou para onde? Se quiser parar aqui, né, Cris? Deixa eu sair da... Ó, dizem que ela... Maia. Aí, tá. Já valeu! Que coisa mais linda, Maia. Ela é maravilhosa. Não, dá para entender a paixão realmente pela mãe, né? Tudo isso é por quê? Porque ela viu que a mãe dela estava ficando distante dela. E ela, ó, partiu para onde ela sabe que tem amor, muito afeto e muito cuidado. Que delícia, viu? Cris, muito obrigada pela sua presença aqui. Tem um microfone aqui para você falar, ó. Tem um microfone aqui para você falar, ó. Qual é a dica que você dá, né? Acho que... Pode levantar, Dani? Pode me rir? Para você, para o pessoal de casa, às vezes, que quer ter um animal como esse? Sempre procurar, né? É um criador autorizado pelo Ibama, um criador de confiança. E ter disponibilidade de tempo, de... Financeiro, recursos financeiros também, né? A Dani que cuida dela, da Maia, né, Dani? É um animal que tem uma exigência nutricional grande, né? Então, precisa ter ali uma parte financeira também. Então, hoje ela come ração estrusada, né? E frutas, mas a ração estrusada hoje, que tem tudo o que a arara precisa, custa em torno de 300 a 400 reais o saco no mercado. Então, não é assim, né? Então, tem uma exigência de frutas semanais também, frutas que sejam de qualidade, né? Que esteja tudo ali na parte. E sem contar remédios, suplementos vitamínicos, vermífos, tudo o que você tem que fazer. Sim. Obrigada. Obrigada a você, Maia. Dani Martina, sempre maravilhosa. Obrigada. Veterinária lá da Unifil. Unifil, um abraço aí para todos lá do Hospital Veterinário. Obrigada. Que realiza um trabalho incrível aqui em Londrina. E é muito gostoso ter vocês aqui sempre, viu? Muito obrigada. Obrigada sempre. Obrigada. Cris, que delícia receber você aqui com a sua nova filhinha. Tá bom? Seja bem-vindo. E se comprar mais uma, você traz aqui que a gente quer conhecer. Com certeza. A Maia eu já conheço, o Théo já conheço. Falta a Sofia. Falta a Sofia. Vamos apresentar a Sofia. Vamos. Tá bom? Quero conhecer a Sofia. Fechado, então. Um beijo, tá? Gostou, Marcinha? Acho que a Marcinha ficou de olho ali, ó. Você queria ter uma arara, Marcinha? Ah, eu não posso por causa dos gatos, né? Verdade. Tem seis gatos. É melhor não, né, Dani? Gato e arara, né, Dani Martina? Gato e arara não rola, né, Dani? A Dani é veterinária do papagaio nosso. Gato e arara não rola junto no mesmo ambiente. Não dá, Dani. A Dani é veterinária nossa. É, é melhor deixar. Cuida dos papagaio, né? Papagaio tá... A Dani Martina é maravilhosa. Tá bem. E a Maia tá fazendo sucesso ali, ó. Olha lá, ó. Beijo. E a Maia tá fazendo sucesso ali, ó. E a Maia tá fazendo sucesso ali, ó. E a Maia tá fazendo sucesso ali, ó. Obrigado.